eu sou o fred bem vindos ao primeiro bar do fred do mãe casei e agora bom galera hoje eu vou ensinar como é que faz uma das minhas especialidades a caipirosca de rúcula mas como assim rúcula não combina combina e vou mostrar o que vocês precisam vocês precisam de um limão uma porção de rúcula gelo açúcar sal e vida que você quiser eu vou fazer uma caipirosca ou seja vai ser vodka a minha vódica deixa no congelador e ela está super super gelada bom vamos começar já lavei o limão vou cortar ele dois certo aí eu vou cortar ou uma das maiores partes nos metais na metade de novo e vamos separar a metade vamos pegar a nossa coqueteleira e vamos espremer o limão espremeu bem agora a gente vai pegar nossa rúcula eu prefiro a hidropônica porque ela é menorzinha ela é mais tem mais brotinhos aí eu vou pegar as rúculas e vou começar a picar não tem problema você pegar o talo o talo ele vai dar uma ardência um azedinho um pouquinho a mais não é ardência um azedinho né um pouquinho a mais isso é muito bom tá bom agora vamos pegar nosso gelo e acabou não falta açúcar e eu vou pegar uma duas 3 colheres de açúcar e agora a vodka a vodka galera é a gosto se você quiser fazer mais fraca você coloca menos se você quiser colocar é mais para deixar mais forte com vocês acabou quase não agora a gente vai deixar fechar a nossa coqueteleira e vai aguardar um pouquinho a gente fecha ela e separa lembra do limão que separou a gente vai pegar nosso copo vai passar na borda aqui está o segredo da caipirinha de rúcula vai passar na borda vai pegar um pratinho colocar um pouquinho de sal no nosso pratinho espalhar é sal refinado tá gente a gente vai sujar a borda o nosso copo tá certo e agora já está pronta nossa decoração agora só pegar o nosso copo nossa coqueteleira e a hora que misturou tudo está pronto a gente abre a coqueteleira e a gente vira a nossa caipirinha de rúcula e está aqui a nossa caipirinha de rúcula para você tomar é só você beber utilizando o copo aqui na borda de sal porque o sal a vodka a rúcula o limão e o açúcar eles irão misturar na sua boca e por causa do gelo e da vodka super gelada vai ser muito refrescante e muito gostoso bom galera é esse aqui o vídeo de hoje clique em gostei em baixo comentem também inscreva-se no canal compartilha seus amigos e até uma próxima do bar do fred tchau 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 Obrigado.